Aplausos 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 Obrigado. 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 E a rei já ia ser previçoso, pô. Uma preguiça do caramba. E a rei já ia ser previçoso, pô. Uma preguiça do caramba. E a rei já ia ser previçoso, pô. E a rei já ia ser previçoso, pô. Pô, 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 pô. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, o Bandeira ficou olhando para o juiz. O juiz deu escanteio e deu escanteio. Foi, foi dia de meta. Mas o Bandeira ficou olhando para o árbitro. A hora que o árbitro deu escanteio, ele levantou a bandeira no escanteio. O Bandeira ficou olhando para o árbitro. 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 Obrigado. 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 Você é fraco, hein, bandeira? Não, o bom é que o trio não erra lance pequeno, né? Ele só erra lance grande. Porque eles são fracos mesmo. Não, você vê que eles estão errando pros dois lados, né? Ih, Pedro perdeu o pé no chão. Nossa, isso é perigoso, hein? Imagina com a batidinha. Você tá ganhando de 1x0, você tá 1x0. Ele fica 5 mil no chão e tem 5. Mesmo que ele não se machucasse, ele fica 2x0. O chão vai ficar 2x0. Boa! Boa! É o pé que estava machucado. Mas foi depois do lance. Mas o time do Amparo é bom, cara. Nós ganhamos deles lá, foi um jogão. O time deles não é ruim, o time deles é bom. Eles não tinham nenhum reserva. Porque não caía no vídeo. A gente ainda tinha um só. O time deles é bom, velho. Não é ruim o time deles, não. É a mesma coisa que nós perdemos para o Barbarense, mas nós merecemos ter ganho o jogo. Só que a Barbarense fez os gols na hora que... Mas o time não para não engana. Vocês já jogaram contra eles? Não para, não para. Não para para eles, 5 a 0. É, mas o time não engana, não, velho. É que eles estão entrando, os caras no vídeo estão entrando agora. Aquele cara lá, o Rômulo, ele nunca monta time ruim. Mas só monta time bom. Tá sempre nas cabeças. Tá sempre nas cabeças. Tá sempre nas cabeças. Obrigado. Ele está chorando. Ele está chorando. Ele está chorando. Não, mas não é só ela, né? Mas não é só ela, né? É o... Mas não adianta nada se deixar esse cara aqui, ó. Não adianta nada se deixar esse cara aqui. 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 não vai trazer ele para cá vai largar ele lá eu acho que foi cãibra Obrigado. 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 Espera. 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 Espera, espera, espera. Espera, espera. Já deu 36 agora. Já deu 36 minutos agora. P Obrigado. 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 Obrigado.